O que é o estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e da Espanha? Homens que ajudam nas tarefas de casa fazem menos sexo, é o que diz o estudo realizado por pesquisadores dos Estados Unidos e da Espanha. Mas será que isso é possível? Em um momento de igualdade entre os sexos, nos afazeres, no trabalho, em casa mesmo, para tentar entender essa pesquisa, trouxemos a especialista em comportamento humano, Thalia Jaúi. Tudo bem, Thalia? Tudo bem, querida. Seja bem-vinda novamente. Obrigada pelo convite, novamente. E, Thalia, essa pesquisa foi publicada em uma das edições daquela revista American Sociological Review, né? E lá a amostragem foi de entrevistados, né? 7.002 pessoas, né? Dá para ter embasamento científico isso? Não. Isso aí, acho que alguém estava muito revoltado que a esposa, algum pesquisador, a esposa exigiu que ele contribuísse, já que ela também trabalha fora, né? E ele resolveu fazer com, no mínimo, alguns machistas, porque, cara, nós estamos em 2013, não é possível um tipo de pesquisa. E é engraçado ajudar nos afazeres domésticos. Primeiro, ajudar. Como ajudar? Significa que a casa é dela, não é dele. É, exatamente. Então, é meio estranho isso. E que relação tem uma coisa a ver com a outra? Que coisa esquisita. Abacaxi com pimenta, eu não entendi. Aliás, Thalia, os casais que dividem os afazeres domésticos, ao contrário, não deveriam estar em maior sintonia, terem mais cumplicidade, um ali querendo ajudar o outro. Exatamente, e é interessante, sabe uma coisa que eu achei também muito interessante nessa pesquisa? É assim, então, isso significa que os gays, os homossexuais do sexo masculino não fazem sexo, porque a tarefa doméstica é dos dois. A gente vive aí, mesmo as meninas e as meninas, né? Né? Estavam falando que os homens que ajudam, que a tarefa é feminina. Claro. Então, é o seguinte, gente, para quem não sabe, as mulheres estão trabalhando também, ganhando os mesmos salários, às vezes até mais do que os homens, não é verdade? Então, nada mais natural do que uma casa ser gerida pelos dois. Aqueles que não tiverem uma pessoa que ajude em casa, que faça as tarefas domésticas, essa tarefa deve sim ser dividida, qual que é o problema? Não, e também assim, se um temporariamente, por exemplo, está desempregado e o outro está trabalhando, né? Ajuda com os filhos, com a casa, mas é lógico, vai ficar lá o dia inteiro trocando o controle remoto e 2013, não dá, cara. Agora, essa pesquisa coloca em xeque o papel de cada um aí dentro da casa, né? Na realidade, o homem, o DNA dele foi criado para ir à luta, para matar a caça, para matar ou fugir da caça, né? Para pegar ou fugir da caça. Isso é cultural, né? Isso é cultural, exatamente. Porém, alguns outros mamíferos, por exemplo, a leoa que caça e o macho do bando protege. Então, tem um trabalho de time. Tem um acordo aí, né? Então, nós, na realidade, a mulher ficava esperando e cuidando da prole, cuidando da caverna para cozinhar aquele alimento e preparar e tal. Mesmo porque, fisicamente, o homem é mais forte do que a mulher. Talvez até por isso, né? É. Porque, desde sempre, né? Agora, isso não significa que ele não possa lavar a louça. É interessante porque, uma vez, eu escrevi uma sugestão de pauta para um programa de TV pedindo o seguinte. Eu tenho um filho menino, né? A Adriana também, dois agora, né? Então, por que que sempre quando... Já que estamos vivendo num mundo de igualdade, por que que sempre depois do jantar ou do almoço de família, aos domingos, a menina ajudava a mãe, ajuda, a tirar a louça e o menino já corre para o videogame ou para a televisão com os homens para assistir o jogo de futebol. Eu vi isso umas duzentas vezes. Será que esta educação, nós mulheres, não somos nós que estamos criando os homens desse jeito? Porque eles... Qual é a rede natural aí? Qual que é a onda natural das coisas acontecerem? O cara vai namorar, vai casar, enfim, a maioria faz isso. Ele vai casar com uma moça que cresceu vendo a mãe trabalhar. Aí é bem aquela história, né? Cria cada um de um jeito, depois junta no altar e quer que seja feliz para ser. E ela vai reclamar que o meu filho não lava a louça. Por quê? Porque eu criei ele assim. Então, acho que já está na hora de ter também uma reforma, já que estamos falando de reforma educacional no país, não só nas escolas, em casa também. Como que nós criamos esses meninos que estão por aí, que acham que tarefa doméstica é ajudar a mulher. Só essa frase já está totalmente errada. É estranho, né? Porque tem alguns pais que realmente, se a mãe pede para o menino lavar a louça, por exemplo... Exatamente. Nossa, fica ofendidíssimo. Exatamente. Está querendo fazer meu filho virar... É, está querendo, né? Isso é coisa de mulher. Que coisa de mulher? Então, isso significa, primeiro, o cara não vai poder morar sozinho nunca. É verdade. Então, nós estamos chamando os homens de burros e de incapazes. E cada vez mais eles estão, né? Os jovens ficam, demoram para casar, então estão ficando muito morando sozinhos, muito. E aí não sabem fazer nada. Não sabem fazer nada, gente. Não sabem fritar um ovo. Mora sozinho e não sabe fritar um ovo. Então, você está tirando a independência do menino também. E isso que você falou de educação, da educação que as mães dão para os filhos, também é uma parte muito importante. As mães e os pais também. Porque também existe a tendência do pai falar, a mulher não presta. Olha, você tem mais a que pegar aí tudo que a mulher, porque nenhuma mulher presta. Aí, na hora que vai casar, o menino vai casar com quem? Com quem? Porque se nenhuma mulher presta, né? Exatamente. Todas só querem o dinheiro. É complicado. Cara, todas só querem o dinheiro. É engraçado, porque eu estou vendo cada vez mais mulheres se dando bem nas carreiras. E tendo o seu próprio dinheiro, comprando suas coisas, seus imóveis, seus carros. Então, gente, o mundo mudou. Para. É verdade. Pois é, olha, essa pesquisa fala... E continua mudando. Se você vai perder o bonde da história, como diz, né? Essa pesquisa fala também, olha, que se recusar a participar das tarefas domésticas provoca conflitos no casal e insatisfação das esposas, o que seria desastroso. Você concorda com isso, não é, Thalia? Desastroso. O marido ajuda, com certeza, evita brigas. É, porque a casa é dos dois. Veja bem. A palavra ajuda que é mal colocada. Isso. Ajuda o quê? É dele a casa. Essa é a minha tarefa e você vem e me ajuda. É a tarefa dos dois. Vou sentar aí e vou te ajudar com as fichas. Não é. Porque é dos dois. É um absurdo falar ajuda. Se a casa é dos dois, então os dois têm... Ah, mas eu gosto mais de secar a louça do que de lavar. Lá em casa, sou eu e meu filho. Apesar de eu ter uma pessoa que me ajuda muito, que é a Meire. Um beijo, Meire. Ela está assistindo ao vivo. O que acontece? Eu virei para ele um dia e falei assim, filho, você gosta mais de lavar ou de enxugar a louça? Mãe, lavar eu não gosto, não. Ok, então você enxuca que eu lavo. É, exatamente. Então, esse tipo de acordo, porque a água é comigo mesmo. Eu gosto de lavar. Agora não me manda passar roupa, não me manda passar nada. Eu acho que também depende da casa, porque quando fala assim, ajuda, às vezes, quando é aquela casa onde o homem é o provedor, ele traz o dinheiro e aí existe também uma troca, né? O homem coloca o dinheiro em casa e aí a mulher fica responsável pelas tarefas domésticas. E aí também, de certa forma, tudo bem, é um acordo, mas de certa forma as mulheres permitem isso. Permitem. Se acovardam e preferem ficar em casa, enquanto o homem vai em busca do dinheiro, que é uma responsabilidade também. Sempre foi assim. Na nossa história tem aquela coisa de sempre foi assim. Então, qualquer mudança causa problemas. Mas é aí que a gente está mexendo, né? Se sempre foi assim e não é mais assim. Sempre foi assim e não é mais assim. Gente, o que eu vejo por aí. É impressionante, assustador, né? Agora, é importante criar uma dinâmica familiar, né? Na qual a casa divida as responsabilidades igualmente. Mas isso tem que vir, como você falou, lá do berço, né? Exato. Eu sou a favor da tabela de tarefas. Eu sou mesmo a favor. Lavar a louça, lavar o banheiro, lavar... Enfim, você vai lá e tica... Inclusive, se você divide, fica fácil para todo mundo. Todo mundo. Eu tenho três tarefas só por dia na minha casa. Olha que maravilha. Graças a Deus. E quando você faz essa lista de tarefas, o trabalho doméstico aparece. Porque esse é um trabalho que não dá para ver. A não ser que não tenha sido feito. Minha mãe sempre falava isso. Sempre falava isso. É um trabalho mais ingrato do mundo. Principalmente quem cuida da cozinha. Exatamente. Sempre tem um corpo brotando. Olha, esses dias eu adotei duas cachorrinhas e a gente percebe isso claramente. Porque se adotou, a família adotou. Não fui só eu que adotei. Todo mundo concordou. Então, tem duas cachorrinhas, elas vão fazer cocô, fazer xixi. Todo mundo tem que limpar. Não é um que vai limpar. Exatamente. Porque senão vira... Quer dizer, eu adotei só, né? Você sabe uma coisa interessante dessa pesquisa também? Não perguntaram para os caras assim? Escuta, se a sua esposa fosse a Gisele Bündchen, você ajudaria nos trabalhos domésticos? Lavaria tapete o cara, janela o dia inteiro. Olha que coisa absurda. O que tem a ver o sexo com isso? Quer dizer, mas ele não escolheu a sua mulher? Exatamente. Faz menos sexo porque faz trabalho doméstico. Não tem nada a ver. Eu fiz uma mini pesquisa agora numa rede social, antes de chegar aqui, e os meninos foram munânimes. Isso é boato. E as meninas também disseram, imagina, meu marido ajuda aqui em casa, ajuda, está vendo de novo? Eu acho que é até o contrário, né? Quanto mais o homem ajudar, acho que mais a mulher vai ficar apaixonada. Mas esse ajuda que a gente acaba falando sem querer, porque é cultural e a gente está mudando. Mas a gente tem que frisar sempre que não é isso e batalhar, fazer trabalho de formiguinha mesmo, para mudar. Eu duvido que ela diga para ele assim, ah, bem, lava a louça que eu vou ali fazer uma depilação completa, se o cara não vai lavar com o maior ânimo. É, mas aí tem aquela mãe que fala assim, ah, tadinho, não deixa ele descansar, porque ele é menino, o menino não gosta de fazer essas coisas. Não é por aí, né? Porque se cansa, cansa qualquer pessoa, não importa o sexo da pessoa, né? O meu filho, eu fiz as tarefas dele domésticas serem diretamente ligadas à mesada e ele tem desconto. Então, cada vez que eu vejo alguma coisa que a gente não combinou, eu tiro uma foto com o celular e deixo lá. Um real cada erro. Luí, funciona bem. Funciona, né? É, acho que por aí mesmo. Eu acho tão divertido, eu acho tão divertido você... Não, eu acho tão divertido uma família que está ali unida. Por exemplo, vários nutricionistas falam isso. Outro dia eu estava até vendo um programa no GNT, mostrando uma menininha que não gosta de comer. Então, aí levou-se a menina à cozinha, mostrou para ela como é que se preparava o prato. E ela ficou mais empolgada e começou a provar a comida. Exatamente. Quer dizer, então quando você leva a sua família inteira para a cozinha, cada um faz uma parte, um coloca a mesa. Eu acho tão divertido, integra a família. Integra mesmo. A alegria do meu filho, o dia que ele aprendeu como é que separa a clara da gema. Como é que a casca do ovo não cai na frigideira. Sensacional, a alegria dele. Isso é bárbaro, né? Porque é aprendizado. Hoje os meninos e as meninas estão tendo aula em colégios particulares, pelo menos não sei se no estadual e na prefeitura já é assim, mas de culinária. Faz parte. E etiqueta também, ou boas maneiras. São duas coisas que fazem parte hoje do currículo, né? Que eu acho fundamental. Fundamental. Educação e bons modos. Acho que... Vamos montar um curso? A gente está ouvindo. Eu até acho que a mãe é que deve ensinar essas coisas em casa, porque a educação, né? Essa educação, quem dá é a mãe. Exatamente. Mas é legal que tenha na escola também, para exercitar. É interessante ainda sobre essa pesquisa, é que se de 7.002, 4.000 responderam que realmente auxiliar nas tarefas domésticas diminui o apetite sexual, eu pergunto o seguinte, como é que está a sua vida sexual com a sua esposa, com a sua companheira? É por aí que tem que... É por aí que ele tem que ir. Com a sua empresa. Olha, tem uma pergunta ótima aqui da produtora. Oi! Falando o seguinte, quando a gente assiste a TV, também é muito comum a gente ver esses brinquedos para as crianças e para a menina é o seguinte, pia com louça para lavar, tábua de passar roupa. Exatamente. Quer dizer, isso já começa associado à própria educação. Já começa. Gente, você sabe que eu tive um problema sério quando eu era pequena. A minha mãe sabia que eu era menina porque eu gostava dos meninos, porque eu jogava bola o dia inteiro, boneca eu ganhava, eu... nem aí. Realmente tem essa associação. E por que que os meninos têm que ter jogos de guerra, bonecos soldados, super-heróis, aquelas coisas, né? Porque também não é por aí, né? Não. Porque eles não vão guerrear. Eles não vão guerrear, é. Mas tem um bichinho dentro deles, por exemplo, os meninos se interessam muito mais mesmo por esses jogos violentos do que as meninas. Mas as meninas estão se interessando cada vez menos pela tabuinha de passar roupa. Pois é, mas é isso que eu falo. Elas querem mais coisas tecnológicas agora. Mas será que se a gente não fabricasse esses brinquedos, né? As tabuinhas para as meninas e os heróis de guerra aí para os meninos, será que eles iam querer essas coisas? É, 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 porque quem fabrica é adulto. Logo, a menina cuida da casa e o menino vai para a guerra, como os nossos antepassados. Otália, e aqui agora para a gente encerrar a nossa conversa, você tem uma dica para quem está lá em casa sofrendo às vezes com esse drama, né? Quer mais ajuda do marido e não consegue? É, faça chantagem, amor. A casa é dos dois. Cada louça que você lavar, eu tiro uma peça de roupa. E eu fiz aquela depilação que você sempre sonhou. Dá certo. Aí eu já discordo com você. Eu acho que tem que jogar limpo, tem que falar claro e dividir. Eles não entendem ainda, ainda não. Vai devagarinho, o homem é assim, vai devagarinho. É, eu fico dividida nessa questão. É, realmente eu sempre tive muita postura porque era do meu jeito de ser mesmo, né? Então é complicado falar. Mas eu acho que tem que trabalhar isso nos dois sexos. Começa brincando, né? Se é um cara que está acostumado a não fazer de jeito nenhum, você começa brincando. Depois ele vai ver que a brincadeira vira uma coisa. E essa sua sugestão é de tirar a roupa, vai aumentar o apetite sexual, com certeza. Com certeza. Matamos dois corretos. Obrigada, Thalia, pela sua participação. A gente espera você aqui outras vezes. Com certeza. Obrigada. Obrigadíssimo. Eliana, sabe uma coisa que eu adoro homem que gosta de cozinhar? Eu já vi em várias casas, adoro isso. Quando os homens entram na cozinha, as mulheres ficam ali batendo papo, fazem aquele prato delicioso. E as mulheres adoram. E depois as mulheres entram para lavar a louça. E tem um ditado que diz assim, quem gosta de cozinhar porque tem bondade no coração. Eu já ouvi isso muito. Então não importa se é mulher ou se é homem, né? Quem gostar de cozinhar, que cozinhe, que seja feliz cozinhando, que bote a mão na massa. Quem gosta de escrever é que vai escrever. Mas que equilibrem os trabalhos, né? Que tudo seja feito de um jeito conversado, olho no olho, com respeito. Acho que o ser humano precisa disso, de respeito. É isso que está faltando, né? Um quer sempre dar o golpe no outro, inclusive nos casais, né? Quer sempre ser mais esperto que o outro. E uma coisa que eu acho interessante também. Quando os homens vão cozinhar, depois as mulheres entram logo na cozinha para lavar a louça e tal. E isso não acontece ao contrário, né? Eles estão acostumados ali a deixar as mulheres cozinhar. Eu, por exemplo, eu adoro lavar a louça e adoro enxugar a louça. Acho que são duas coisas que eu adoro fazer, mas nem sim. E agora o Rio está se juntando a nós em rede nacional. Bem-vindos, cariocas! Muito obrigada pela companhia de vocês também. A gente vai parar um breve intervalo, mas já volta com o nosso Notícias e Mais. Esperando a sua companhia. Até já. No próximo bloco, deputado Arnaldo Faria de Sá. Obrigada. Obrigada. Obrigada.